Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Dini e a Keterina. E hoje vamos mostrar um pouco da Festa dos Povos de Aqua Flavie de agora, edição de 2022. Pessoal, para quem está caindo de paraquedas aqui no canal, eu moro em Chaves, Portugal, região de Tras dos Montes, e anualmente tem um evento aqui que traz os costumes, a cultura da época do Império Romano, como eram as coisas, então a gente volta a dois mil anos atrás, então tem muitas pessoas de figurantes, artesanatos, tudo sido de romano e de povos galaicos. Quem são os povos galaicos? Eram os povos não romanos que viviam na época. Aqui a cidade se chamava Aqua Flavia e fazia parte da província romana de Galécia. Fala alguma coisa? É isso, há alguns anos que fazem esta festa para trazer um pouco de estilo romano. Sim, a gente mostrou em outros vídeos antigos nossos, a de 2017 e 2018, só que desse ano a gente vai mostrar um pouco diferente. A gente está vindo só no último dia e vamos mostrar o que a gente está vendo. Então, no último ano, eu meio que segui a programação, eu via o que vai ter tal hora e vim a mostrar. Agora vai ser basicamente o nosso passeio, o que estamos vendo no momento e é como se você estivesse com a gente. Estamos conosco aqui andando, o que a gente vê, a gente vai mostrar e ir falando aqui, mostrando, fazendo takes e tudo mais. Peço para deixar um like desde agora para ajudar esse canal a crescer. Comenta alguma coisa aí, qualquer coisa sobre o vídeo ou não, porque o comentário vai ajudar muito esse canal. Ficou dois anos sem postar nada, então vai ajudar muito no... como é que fala a palavra lá? Engajamento no YouTube, sim. E redes sociais também, vou estar aqui em algum lugar na tela, no primeiro comentário fixado. Se quiserem ver também os vídeos antigos nossos, não comparem a qualidade, nossa desenvoltura que era muito pior que agora. A qualidade do vídeo e tudo. Mas vai estar aqui embaixo, daí vocês podem comparar com os anos anteriores e tudo mais. Então, bora lá! A qualidade do vídeo e tudo mais. Estamos no início aqui, recém abriu o mercado aqui, na volta. E aí, o que espera desse ano? Ah, que seja bom, depois de dois anos sem, por causa da gente sabe do que. Sim, sim. É, eu também, tá bem legal. Eu tenho tempo que eu não vinha, né? Vamos ver como é que vai ser hoje. Eu peço desculpa até se o áudio não ficar muito bom, porque eu tô sem microfone, até já comprei até, só que ele vai demorar pra chegar. Então, o áudio que tá vindo direto da câmera, então talvez tenha muitos sons ambiente, né? Eu vou tentar na edição melhorar um pouco, só que a gente nunca sabe, né? Então, eu já tô me desculpando desde agora. Bastante artesanato, coisinhas de madeira. Olha, e pra quem quiser se situar, a gente tá logo aqui no parquinho aqui, de Chaves, aqui perto do Tabolado. Olha só. Fica aqui tudo exatamente cheio de artesanato, barraquinhas e comércio. E aqui também temos comida, olha lá, pão artesanal. Cara, na frente agora, mas olha o pão. Andiamo. Olha, a Catarina acabou de dizer aqui em off aqui, tá tudo fechado aqui, né? Sim, tava aqui no cronograma, começava às 3 horas a abrir tudo, né? Então, aos poucos, não abrindo, ó. Algumas coisas aqui estão ainda abrindo e algumas coisas fechadas. E outras coisas que eu já mostrei já abertas, né? Então, aos poucos, não abrindo tudo. Eu acredito que, por estar muito cedo ainda, ainda tem muito o que abrir. Acho que deve ter falado muito de abrir, né? Enfim, estamos chegando aqui agora na zona da Papa, da comida. Olha só. Gastronomia. Olha só. Está um baita de um dia quente, sol de rachar aqui. E uma fogueira. Ah, ali se faz, provavelmente, crepes, panqueca. Sim, acho que sim, aqueles em cima da chama. Sim. É bem legal. Olha o hotel Aquaflava de fundo. E aqui temos um porquido, olha, inteiro. É, vamos voltar para lá que está bem vazio aqui. Acho que este ano tem menos coisas do que a última vez que fizer. Mas também pode ser do horário. É, a gente não sabe se é o horário, ou se realmente ele tem menos coisas. Então, não tenho certeza ainda. Se inscrever. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto